Campos de Goitacazes é um município localizado no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Conhecido por sua rica história e diversidade cultural, Campos de Goitacazes destaca-se como uma das cidades mais importantes da região. A economia local é impulsionada principalmente pelo setor agropecuário, com destaque para a produção de cana-de-açúcar e o cultivo de diversos produtos agrícolas. Além disso, a cidade possui uma significativa atividade industrial, abrangendo setores como petróleo, gás, têxtil e alimentícia. O patrimônio histórico de Campos dos Goitacazes também é notável, com diversas construções antigas que remontam aos séculos passados. O centro histórico preserva a arquitetura colonial, proporcionando aos visitantes uma viagem ao passado. A cidade é localizada às margens do Rio Paraíba do Sul, aproximadamente 280 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. Se caracteriza por um relevo plano e clima tropical. A temperatura média anual gira em torno de 27 graus, proporcionando um clima agradável durante todo o ano. O centro histórico da cidade preserva parte da sua rica história e arquitetura. Alguns pontos de interesse no centro histórico de Campos de Goitacazes incluem a Catedral de São Salvador. A Catedral é uma das principais igrejas da cidade, construída no século XVIII. Ela é um marco histórico e arquitetônico. O Teatro Municipal Triánon, inaugurado em 1932. O Teatro Triánon é um importante centro cultural na cidade e possui uma arquitetura encantadora. Palácio da Cultura, antiga sede do governo municipal. O Palácio da Cultura hoje abriga eventos culturais, exposições e atividades relacionadas à preservação da história local. Praça São Salvador, a praça central da cidade, secada por edifícios históricos, é local popular para atividades ao ar livre, eventos e encontros sociais. Para explorar o centro histórico de Campos de Goitacazes, os visitantes têm a oportunidade de mergulhar na rica herança cultural e arquitetônica da cidade, apreciando a sua beleza de construções antigas e participando de eventos culturais que ocorrem na região. O principal rio que se localiza na cidade é o Rio Paraíba do Sul. Este rio desempenha um papel crucial na geografia e na vida da região. O rio desempenha um papel vital nas atividades econômicas da região. Ele é utilizado para irrigação de áreas agrícolas, especialmente na produção de cana-de-açúcar, que é uma das principais atividades econômicas. da cidade.